Salve, salve, gostaram de mais um gameplay de Teamfight Tactics, eu já peguei o meu primeiro campeão ali, foi o Varus, a gente tá terminando aqui a fase de Minions, comprei só essas duas Vayne's que apareceu, nossa tá vindo bastante item cara, que é isso, veio 4 itens pra mim nessa fase aqui dos Minions por enquanto, ainda tem mais uma wavezinha né, mais uma wave, tem aquela last wave, a última ali. É isso aí, gameplayzinho aqui, humilde, Teamfight Tactics, então deixa o like, deixou o like já né, mete o dedo no like aí, vamos pegando esses bichinhos aí, acho melhor jogar com esse Warwick aqui mesmo, a gente devia ter pego as duas Tristana, sei lá, não vou jogar com Tristana, eu odeio, eu acho a Tristana horrorosa nesse jogo, eu fico com raiva da Tristana, sabe por que gente? Você tola ela de Attack Speed, de item pra dar dano e tudo mais, aí o que a Tristana faz? A Tristana ela para de bater pra tacar uma bomba no cara, nossa, a raiva que me dá cara, a raiva que me dá, é igual aquela Caitlyn da sua solo kill, que tá com 6 itens, tá dando 800 de dano no escritão, aqueles críticos que machuca, que quem toma o crítico o cara já flash depois do primeiro hit, que é isso, caiu muito item pra mim. Não caiu tanto item assim gente, caiu 5 itens pra mim, que é isso, vou tirar uma print disso aqui, print aí até, beleza, mais um Warwick aqui, essas indalezinhas vão ser nice e esse... Acho que vai ser difícil a gente ganhar esse round de 1, beleza, mas vamos lá, é, eu vou tentar trazer algumas dicas pra vocês aí, a primeira dica que eu vou dar é o seguinte, você não pode, vocês não podem sair mixando os itens rápido, né, posso chegar e fazer, ah, vou fazer um Gainsaw aqui, ah, vou fazer um Solar aqui, que são dois itens muito fortes, por exemplo, ah, vou fazer um Zephyr aqui rápido, não faça isso, por favor, quando você estiver jogando, não tenha desespero em sair mixando os itens, velho, o cara não ganhou nenhum item, eu ganhei 5, olha como é injusto esse jogo, mas a Riot já arrumou isso no PBE já, em breve, em breve vai arrumar aqui pra gente também, mas que injustiça, mano, que injustiça, eu vou chorar aqui, vou mandar um emotizinho da abelinha chorando aí pro cara, o cara deve estar achando que eu estou zoando ele, eu estou chorando pelos itens seus, cara, é injusto demais, é injusto demais, não faz sentido isso, eu ganhar 5 itens e o cara ganhar 1, o cara não ganha nenhum, beleza, essa é a nidalizinha 2 aqui, vou deixar no Gainsaw por enquanto, Ah, vou pegar essa Morgana, porque eu gosto de Morgana e talvez a gente pode jogar de Feiticeiro, então, sabe só, eu tenho duas ideias, duas frentes que eu acho que eu posso jogar nessa partida até agora, são duas composições que estão fortes e uma delas é mais fácil de executar e a outra um pouquinho mais difícil, mas rola, a primeira é a gente jogar de Knights, né, com tipo, 2 ou 3 cavaleiros e 4 Rangers, né, ou seja, 4 campeões de Frontline e 4 Rangers, 4 ADQs, E aí esses ADQs são Kindred, Varus, Vayne e Ashe, beleza, essa composição é muito boa, principalmente se você colocar uma Sejuani ali também, que é uma Frontline muito forte, que ela vai dar esse Glacial pra Ashe, outro tipo de composição que a gente pode jogar, que também é muito forte, são os de Feiticeiros, né, eu tentar jogar com 6 Feiticeiros e colocar várias Solares, por que que a Solare com Feiticeiro é tão roubado? Na minha opinião, né, eu vi o Ness, um streamer fazendo isso, achei super roubado, segui os passos dele ali, copiei, né, vi que ele tava fazendo, vi que tava dando certo, ah, vamos, vamos, vamos testar isso também, né, testei, e na minha opinião isso dá certo, por quê? Porque você, os seus Feiticeiros, eles são muito Squishes, mas eles dão muito dano, né, eles tem um Burst muito alto, eles explodem, tem um dano em área, que é um Burst, tipo assim, POU, do nada vem muito dano, tipo a Aurelion Sol, é, quem mais é Feiticeiro? A Morgana é Feiticeiro, ela dá muito dano também em área, o Veiga, ele vai explodir um Alvo, vai dar muito dano em um Alvo, então são vários campeões assim, a Aurelion também tem um Q dela que vai e volta, né, são vários campeões que dão dano em área, um dano bem alto, então, é, se você tiver uma forma de fazer esses campeões sobreviverem ao Burst inicial do time, porque se eles não vão bater tanto no ataque básico, né, eles tem que bater, eles vão bater muito nas suas habilidades, eles precisam do tempo necessário pra chegar nesse Ultimate aí, então é por isso que eu acho que a Solaris é roubada, e também tem uma outra composição que eu acho muito forte também, que eu ganhei várias vezes jogando com, que é de Demônio, o que eu acho Demônio tão forte, Eric? Eu acho Demônio forte, primeiro, porque ela cantera esses Feiticeiros, né, deixa eu só raciocinar aqui e ver o que eu quero, essa luzinha seria ótima, Essa Morgana talvez, que eu já tenho uma Morgana, mas aí pensando menos nos itens, né, e mais na composição mesmo Sou o último a picar, né, então eu vou no que sobrar Se sobrar, tipo assim, uma Chain Vest ou essa X-I aqui, eu tô de boa também Cara, eu vou pegar essa X-I, eu vou pegar o item mesmo Vou pelo item, vou pelo item, eu gosto muito do bastão Nossa, veio três Nidalee, ah não, duas Nidalee, né, três Elise, duas Elise só Eu achando que é três, vamos pegar essa Vayne aqui, vamos vender essa X-I de uma vez, que esse campeão é horroroso Então, olha só, a gente já tem dois bastões, eu posso, por exemplo, fazer duas Solaris ou duas Guinços, né É, eu já tenho uma Solaris pronta se eu quiser, e uma Guinço pronta se eu quiser, então São dois itens muito poderosos, por exemplo, eu acho o bastão um dos melhores itens de você pegar no início do jogo E de você pegar na roleta, porque ele vai pra esses dois itens, ele tem esses dois caminhos aí que são muito bons, né Tanto a Solari quanto a Guinço, né, e são pra composições diferentes A Solari também dá pra você jogar com os Adequero jogando de Solari também, é interessante também Mas eu acho que a Guinço canta mais alto, né Esse meu Heligame, assim, ele tá carregando, é normal Vamos ver quem ganha esse duelo aí, Vayne ou Tristana Vayne tá dando 90 de dano no terceiro hit, né É, a Tristana vai ganhar, vai explodir esse troço aí Beleza, não tem problema, perdemos pouquíssima vida, 4 de HP só A gente tá com o HP muito alto, então a gente pode focar em realmente ir juntando esses itens Eu tinha uma Tristana 3, mas eu não vou jogar a Tristana de jeito nenhum Eu não gosto da Tristana, é igual a Rek'Sai pra mim, não gosto dela também Então, gente, ó, nesse início do jogo eu tô pegando muitos campeões, né Vocês podem ver, eu tô pegando vários campeões, por quê? Eu estou realmente abrindo o meu leque, né Warwick, às vezes eu faço um Warwick 3, faço um combião de wide ali com um nar E mais uma área em campo, ou mais um ranger, não sei E boto, sei lá, e boto os rangers, né Ranger mais wide, pode ser forte também Pode não, é forte, né Se você tiver uma front line legal com esses... Pra esses rangers Então, assim, eu tô realmente abrindo o maior leque de possibilidades possíveis Tanto nos itens, quanto nas minhas composições, beleza? Isso é muito importante mesmo É importante você saber o que tá forte, mas é importante você aprender a se adaptar Pra poder encaminhar pra algo forte, né Esse jogo vai depender muito de como você vai chegar no late game Se você chega no seu late game e como você vai chegar lá E também tem a questão da economia, que a gente vai começar a trabalhar melhor agora, né Vamos começar já a ter algumas definições Estou pensando, estou pensando, estou pensando Se eu for jogar de sócere, eu vou vender essa nida ali E vou desistir de jogar de wide mesmo E vou pegar essa shivana Vendo esses dois mordecais aqui Devia ter deixado a nida ali Mas tá em problema Eu provavelmente não vou jogar de nida ali Se eu ficar com o wide, talvez eu vou jogar de wide 2 mesmo Deixando o Warwick como uma das minhas front lines ali Ou eu posso simplesmente botar a shivana Nossa, eu deveria ter upado Eu esqueci de upar, gente Eu tava tão focado ali em o que eu ia escolher Mas a minha nida ali carrega Nossa, eu nunca venci esse round assim sem upar Será que a nida ali vai carregar mesmo? Carrega, mano A nida ali é muito boa no L-game Não caiu nenhum item Mas a gente pelo menos não perdeu vida, né Aí vai vir uma porrada de nida ali aqui agora de novo Agora eu tenho que começar a me segurar um pouquinho mais Eu vou pegar só esse Kenny aqui e deixar ele aqui Por que eu pego essas unidades? Porque eu vendo ela no mesmo preço Paguei o Warwick e vendo ele por 1 Paguei 3 no Kenny e vendo ele por 3 Eu não posso jogar de elementalista Foi complicado, né? Quase que eu falei palavrão aqui pra ferrar com o YouTube Mas assim, o complicado mesmo é que eu não peguei nenhuma Lissandra até agora E tem um cara de Lissandra 2 aqui já Falei assim, eu tô olhando pouco o que a galera tá fazendo nesse jogo aí Eu tenho que olhar mais isso Eu não upei ainda, né? O cara tá 5 e eu tô 4 Vou perder essa aqui também Ou não Se eu ganhar essa, esse cara tá muito mal Ah, eu vou perder esse Meu Varus não conseguiu, tá? A não ser que a Nidale carrega aí, né? Nidalinda Nidalinda Não tem como não Mas vamos perder pouco HP Nossa, mandei mal A gente ganhava fácil Se eu tivesse colocado Qualquer coisinha Se eu tivesse colocado essa Morgana ali Pra pegar demônio no Varus, sei lá Tô um pouquinho desatento Vou deixar essa Luluzinha aqui Se eu for jogar realmente de Feiticeiro Eu já tenho 1, 2, 3 Feiticeiros Vai me faltar o Veiga E o Veiga, ele tem que tá level 2 Não dá pra jogar com ele level 1 Nem que seja só pra fazer o combo Porque level 2 ele é muito melhor Bora, ele é um Sol E mais quem que é Feiticeiro, hein? Tenho Cartus Tem mais outros Tem mais algum que eu tô esquecendo Algum bem padrão também Mas já temos 3 ali Dos Feiticeiros Nossa, será que essa Tristana vai ganhar? O cara tá errando vários hits Ah, o ult do Varus Ult do Varus é roubado, velho Uma build legal que eu já fiz Se eu colocar Rabadon no Varus O Varus com Feiticeiro Ele fica muito forte, aliás Por isso que eu até tenho outro Varus ali Vamos jogar esse segundo Warwick pra jogo Aqui no lugar do Morgana Perdendo demônio mesmo Isso vai deixar a gente um pouquinho mais forte nesse início de jogo aí Olha só, o nosso gol Já tá em 40 De boa, né? Deixa eu tomar meu cafezinho aqui Vamos com calma agora Agora, gente É tudo mesmo baseado nas composições Vamos ver quem eu tô jogando Esse cara aqui tá Ó, esse maluco aqui Os caras tão com umas builds bem parecidas Esse cara tem uma Lissandra Mas ninguém ainda tem uma build definida, né? Pra onde que vai Ó, esse cara que tô jogando também tem Lissandra Esse cara tem duas Lulus também Tem três Lulus, né? Nossa, apanhei aí pra esse cara Não tem problema não Mas esse cara, por exemplo, tem uma Ashe Tem a Lissandra Se eu fosse jogar de range Talvez esse cara Ia tá Como a gente disputa mesmo a pool É importante a gente ir vendo Que a gente vai vendo O que tá menos O que tá sendo muito disputado E o que não tá Né? Por exemplo Já deu pra ver Aqui Lissandra tá muito disputado Venn tá muito disputado Hum, esse jogazão aí é da hora Esse Brand pode ser muito bom também Esse Veigar também Eu vou na próxima já, né? Se eu for jogar de Sostre A melhor call é eu pegar esse Veigar agora Porque ele já tem uma meia Solari nele, né? Ele tem um item ali Que a gente vai transformar em Solari Se eu for jogar de Sostre Eu acho que eu vou jogar de Sostre mesmo Já tem quatro Sostres Vai faltar dois Né? Quais são os outros Sostres? Vou até olhar na colinha Tem um que eu tô esquecendo Que é muito importante Sostre, 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 Sostre Tô esquecendo o Caçadinho Não veio nenhum Caçadinho pra mim mesmo Realmente Saber que eu tava esquecendo de um Então a gente não vai mais jogar com essa Venn E vamos agora definir Que a gente vai jogar de Feiticeiro mesmo Beleza? Já temos quatro Feiticeiros aqui O importante é a gente ir upando, né? Quando a gente pegar o Aurelhão Sol Tudo vai ficar melhor A gente vai precisar muito dessa Lulu 2 também A Venn, como eu falei, tá sendo muito disputada Não acho que é muito bom ir pra essa de range não Porque eu não vou conseguir botar essa Venn 3 Vai ser muito difícil Quando eu falo muito disputado Só pra explicar pro pessoal Ah, Varus Esse ult, xingue pra lá Se pá a gente ganha isso daí Porque a Nidalee é roubada, velho Olha o dano dessa Nidalee Mano Nidalee, no early game ele é muito roubado Eu não gosto Eu não acho que ela escala tanto Dá pra você fazer Protect da Nidalee Algumas coisas assim e tal Mas não Essa Lulu foi muito boa Vamos segurar um pouquinho No próximo a gente vai ter que o par de nível E jogar mais um campeãozinho aqui pra jogo, né? Talvez a Morgana mesmo Pra pegar Demônio Acho que é a melhor Cal Tô achando assim Eu provavelmente vou vender a Nidalee no futuro Devo jogar Pegando o level 8 Ou esse Warwick Ou outra pessoa pra fazer Frontline O Modecaise seria muito bom Porque o Modecaise é mais o Katos Ele faz Feiticeiro Eu tô falando sem parar, né? Eu tô falando tudo que vem na minha cabeça, gente E eu fui tentando pensar em várias possibilidades nesse jogo Ó, esse cara já upou, por exemplo Mas ele gastou É, ele vai ter que gastar o mesmo que eu gastaria na próxima pra upar Provavelmente vai me ganhar essa aí Foi ruim perder esse HP Olha, esse cara também tá de Lissandra Essa Lissandra de canhão Nada a ver Aumenta o attack speed dela, etc Mas, pô Melhor Seria melhor esse canhão na Na Ashe ali Vamos ver Vou jogar a Morgana aqui Eu vou fazer um negócio Saca só A gente deixa essa Morgana aqui Vou dar um roletado Ver se vem alguma coisa Nossa, veio esse Veiga 3, hein? É... Como vocês podem reparar Eu deixo essa Morgana aqui Todos esses lobinhos Eles vão ficar invisíveis E dão crítico no pulo deles Todos eles vão na Morgana E esses meus campeões vão ficar de boa Vão safe A gente vai matar eles de boa Esses lobinhos também não tem muito problema, né? Mas eles gastaram um crítico todo na Morgana Que é um campeão que não ia dar tanto dano Nossa, essa espátula foi muito bom, gente Muito bom mesmo Nossa, Deus Veio muita coisa boa Que isso? Morri pros bichos Só porque eu Eu menosprezei Acho que eu ter tirado o Aruiki E botado o Veiga Foi zoado, né? Meu Deus Confiei demais ali Eu posso transformar alguém em feiticeiro Posso transformar, tipo, vários em feiticeiro Isso é mais fácil Conseguir ter uma Frontline melhor Pra meus feiticeiros Não depender do Caçadinho Eu acho que essa é a melhor call agora Vou pegar esse Draven Só porque o Draven é roubado Nada de bom Não vou roletar mais não Peguei o Draven Só porque o Draven é roubado mesmo Eu preciso de mais um Feiticeiro 2 Pra eu realmente Tirar essa Vane aqui e tal Ou tirar Essa Nidalee de vez Eu devo perder essa provavelmente também, gente Olha só O Varus morreu rapidinho Eu esqueci de arrumar a Morgana, né? Meu Deus O outro cara tá bolado Porque ele roletou muito Agora é a nossa hora De começar a roletar muito Pra dar o All-In E tentar completar a nossa composição E usar os itens, né? A gente tem muito item bom Então a gente tem que usar esses itens aí Esse Varus foi ótimo Esse Aurelion Sol também Beleza Eu vou Transformar esse Aurelion Ele aqui em Feiticeiro também Não precisava de fazer isso agora Colocar uma Solarizinha aqui Nossa, não deu tempo De eu reposicionar direito A minha Canhãozinho aqui no Varus De novo Esqueci de arrumar o posicionamento da Morgana Nesse momento Seria melhor eu ter colocado a Seria melhor eu ter colocado a Como é que chama, cara? Seria melhor eu ter colocado a Aurelion Em lugar dessa Morgana aí Ou Mas Eu vou vender esse cara aqui de uma vez Já consigo pegar Feiticeiro 6 Eu acho Não, ainda não, né? Vai faltar um Nossa, cara Que roubado, né, velho? Ai, não deu tempo De eu arrumar direito Eu tenho que vender esse Draven Eu tô com uma Ares só aqui Eu tava com duas Eu vendi uma Ares sem querer, será? Ué Tá, ganhamos essa Respiramos um pouquinho Eu acho que ganhamos, né? Meu Deus Vamos na roleta agora Eu preciso de pegar mais uma Solari Pra botar nesse Veiga Galera Galera Rolou muita coisa Rolou muita desatenção minha Era pra esse jogo estar muito mais fácil Poxa Esse item aqui seria muito bom também, viu? Complicado Se pá, eu tenho que pegar isso aqui mesmo Cara, é um item completo, né? Não posso recusar, sacou? Coloco isso no Aurelion Sol Ou no Varus Eu acho que no Varus mesmo Porque o Varus tá com mais Atax Speed Então ele bate Ele tá lutando mais vezes Por isso que eu vou colocar no Varus Vamos no Aurelion Sol Vou colocar no Aurelion Sol Pra diversificar um pouquinho o dano Tô com 5 Feiticeiros Falta mais um, né? A minha área tá em campo já, então? Nossa, agora eu sou obrigado A colocar isso nele, né? Beleza, Sashivana 2 Sashivana eu peguei só pra ela fazer front line ali junto Eu não posso tirar Sashivana ainda de jogo Tive mais uma área Cara, eu acho que eu vim de uma área E não misclickam alguma hora Eu não vi Quem tá assistindo o vídeo deve ter visto, né? Ah, eu tô cheio de item que eu tenho que usar ali ainda, hein? Vai lá Puta aí, Aurelion Sol Tamo de boa Agora a gente tá bem forte, né? Eu preciso muito de outra paradinha Pra eu conseguir fazer Ah, esqueci o nome do item De outro bastão, né? Pra eu conseguir fazer mais uma Solari Ter duas Solari ali no meio No Veigar aqui Vai ser muito bom Essa Morganinha Eu tenho que roletar agora Porque eu tô com pouco HP É isso Chegou fácil, hein? Colocar a Mormog nessa Sashivana E esse itemzinho de mana Aqui na Aurelion Sol Se aparecer Se vier a OBF pra mim Eu consigo fazer uma Shojin nele Nossa, tá todo mundo na reta aqui, ó Vai ser bom Se o Aurelion Sol Outar uma vez Se liga Vamos ver o dano que o Aurelion Sol tá dando, hein? Quando ele outar O Aurelion Sol Tá batendo bem Pô, o Veigar, eu tô Na Vayne ali Tá nice, galera Nosso dano tá muito bom Temos que sobreviver agora As galinhas, né? Já que eu Eu morri nos lobos lá Eu Desmereci os lobos Não peguei aquela Aurelion Sol Mas acho bobeira pegar Não ia conseguir também fazer Vou pegar esse caçadinho Que às vezes é melhor jogar com um caçadinho Do que... Aê, finalmente Morgana 2 Cara, isso daqui ia ser muito bom também Isso aí Vou pegá-lo Deve ter deixado passar um Aurelion Sol Eu vou vender essa Lulu Quem possível vai fazer essa Lulu 2 Vamos ver que item vai cair pra gente Eu preciso de um bastão Preciso, ó Melhor cenário possível Tem que cair Um bastão E uma BF Ah, não Tem um Zephyr ali Qualquer coisa já, né? É, tem um Zephyr ali Posso deixar na Shivana Tô tentando deixar a Shivana tanque Porque... Vou me segurar Vou parar de roletar E tentar pegar o level 8, né? Acho que é a melhor coisa que eu faço Será que se eu botar um Red Nessa Shivana vai dar bom? Nossa Eu perdi minha outra Solar, né? Mas tá bom Se a Shivana conseguir ultar Ela dá muito dano Depois da outra forma dela, olha E ela vai dar ainda mais dano Quando eu fechar os 6 Feiticeiros Já posso tirar esse Warwick Dependendo E colocar uma área Mas uma área 1 ali Sei lá Tenho medo do meu Meu time ficar mais fraco Do que ele tá, sacou? É Tá complicado, velho Essa área não vem A gente pode testar isso Vamos ver como vai ser Vou deixar esse Warwick aqui Porque se for muito A gente tá estompando todo mundo Que a gente tá jogando até agora, né? Vamos ver Vamos ver Esse cara tá 7 também Não tá 8 ainda não Tá sem economia também Já deu o all-in dele lá Tipo assim A área morreu Rapidaço, né? Não, no dano da Shivana É, a gente tá muito bem Nesse game, viu? Aí, finalmente Será que a gente consegue Botar esse Varus 3? Vamos ver quanto que aumenta O dano dele 600 por 800 Ele já tá dando 800 de dano Fica nice, né? Segurar aqui um pouquinho O Gold Cara, deu muito mole De ter feito esse Red Que era melhor ter feito O Zephyro mesmo Guardado a Carapuça Pra poder fazer Mais uma Solar E colocar Essas duas Solares aqui Eu gosto muito De fazer 6 Feiticeiros E ter uma Shivana De Frontline Porque a Shivana O Buff do Dragão Pro Aurelion Sol É muito importante mesmo Pra Shivana também Eles vão ficar Eles com muito tanques A Shivana Tá conseguindo Tá sempre, né? Vocês podem reparar Olha só Esse cara é o cara Que tá em primeiro lugar Estompei ele Vou dar Dei 23 de dano Nele de uma vez só É meu HP todo, né? Ranquei 23 do HP dele E eu sou o primeiro A picar aqui Posso escolher o que eu quiser Vou pegar essa BR Pra colocar na Aurelion Sol Com certeza É a melhor opção Pensei em pegar O Kartos Pra poder colocar Tirar a área E colocar o Kartos Poderia ser bom também Mas eu acho que Essa BR na Aurelion Sol Vai ter um diferencialzinho A mais, sabe De clã Então acho que É o melhor mesmo Assim, olha só Eu fiz muita besteira Nesse jogo Eu sou um cara Muito desatento Assim, na vida real Sempre sou muito desatento Então Eu tô acostumado Já a dar umas bobeiras Igual eu dei Nesse jogo aqui Ó, eu vou upar aqui Velho, eu vou upar Pra gente poder botar Ou esse Warwick Na Frontline Opa Ou eu coloco Esse Swain Ah, não deu tempo Acho que o Swain Esse é melhor mesmo Ele é demônio também Porque a parada do Warwick Tá dando buff pra Ary Também Nosso cara tá full assassino Vamos ver se vai dar bom Solary ajuda demais Olha só Meu Varus conseguiu O Tar Aurelion Sol conseguiu O Tar Então bem de boa, né Estão pão no cara Também O Lucas 2, 2, 4, 4, 4 Ah, era Era o bot do cara Quando é o bot É porque quando não tem O bonequinho do cara Nem reparei que é Vamos ver Esse Swain Aqui Mano, vou desistir Dessa Chivana Esse caçadinho Eu posso desistir Esse cara aqui Eu posso desistir Já já Eu posso vender Esse aqui também Se atenta Dar mais um raletadinho Aqui Nossa Foi só vender os Veiga, né É muito difícil Botar esse Veiga 3 Mas vamos lá A Solary é um item Muito bom, gente Você botar ele assim Na front line Nossa Meu suenho Cara, tá sendo um stomp, gente Tá vendo Esse jogo é muito isso Você que tá jogando aí Que não consegue ganhar Você tem que fazer o seguinte Você tem que sobreviver Ao início de jogo Ao early game Sobreviva Eu vou pegar esse A Só pra tirar dos caras Nossa, meu medo Agora é não ganhar Desse dragão, hein Eu vou separar um pouquinho Meus campeões Só porque o dragão Dá dano em área, né Peraí Eu posso deixar esse aqui E esse aqui O Veiga Eu sei que eu tenho que colocar Todo mundo em volta dele Ali Cara Eu tenho medo De perder pro dragão Porque eu não tenho Eu tenho um burst Muito alto, né Já que eu sou feiticeiro Mas às vezes A gente não consegue ter um A gente não consegue ter um DPS Muito alto Como é quando a gente tem AD carries É, eu vou perder pro dragão Como eu falei Imaginei Tomei 4 de HP É bem normal Essa comp E você perder pro dragão, tá Deixa eu deixar esse nada Aqui no cantinho Que eu posso pegar Um metamorfo ali depois No level 8 9 Se eu pegar Level 9, né Cara, esse cara Da compra de assassino Eu vou Não, eu vou contra o outro cara, né Esse cara aqui Tá bem de boa Jogar contra ele O meu suente Tá morrendo rapidasso Nossa Olha o dano Que o Aurelhão Sol dá, né Cara Muito dano, velho Cara 6 feiticeiros É imoral 6 feiticeiros É imoral É muito forte Olha o que que eu posso fazer agora, hein Vou jogar o caçadinho Esse pau devia ter deixado a área Mas vai ser bom o caçadinho Pra ele fazer mais uma front line ali Talvez isso vai dar tempo Do Swain ultar Eu devia ter deixado o Swain Mais atrás Mas tá de boa, velho Tá muito fácil Cara, essa é uma das composições Que eu falei no início do vídeo Quando eu não tinha nenhum feiticeiro, né Vocês viram Falei Eu posso ir pra feiticeiro É uma composição boa Não tem nenhum bonequinho 3 Mas o que? Eu tenho uma sinergia boa Eu tenho os itens bons Tenho os itens certos Por isso, tá dando bom tudo Sacou? Mais um NAR aqui Eu preciso de 60 Eu preciso de 58 de gold Pra poder upar, né Eita Ó, agora a gente tá com o kombin Do metamorfo também Se eu pegar esse NAR 3 Vai ser roubadíssimo, né Vamos lá Já olha só O cara, por exemplo Esse cara Ele não segurou a economia dele Ele tá level 7 E eu tô level 9, velho Olha só Eu tenho dois bonecas a mais Que o cara E vou perder Uta, Shibana Meu Deus do céu Nem me pôr nem a pau Que eu perdi Tá bom Não tomamos muito dano Vamos melhorar o posicionamento ali O cara tá level 7 Quase me ganhou Tem que entender o que rolou ali O posicionamento dele foi bom, né Ai, ai Cadê os itens que a gente tem, hein Tem nenhum item sobrando Não tem... Isso aqui, ó Vocês vão ver o que eu vou fazer agora, hein Talvez esse carta seria bom também Eu vou fazer O itemzinho que é bem... Nossa, eu tenho que pegar esse Colocar isso no Swain aqui Colocar o Swain com o Caçadinho Mais uma roletadinha Cara, não vem esse terceiro NAR Meu NAR não tá conseguindo lutar, né Ele tá morrendo muito fácil Mas ele tá de boa Ele tá dando metamorfe ali Ó, a Shibana tá indo pra 4k de HP, velho Até tirei uma print aí dessa Shibana Aí, agora sim, velho Nossa, perfeito, clã Vamos dar uma olhada ali nesse cara É o cara dos assassinos Ele deixou todo mundo posicionado assim Vamos continuar com essa posição aqui, né Eu acho que deu muito bom contra aquele cara ali Deixa eu dar uma reenrolada Ver se aparece um... Se aparecia mais um Swain Pra gente botar esse Swain Meu Swain vai sobreviver mais com isso daqui Cara, o Swain dá muito dano, sacou? Eu acho que talvez seria melhor Eu ter colocado esse item aqui na Shibana Que a Shibana ia ficar muito imortal A Shibana quer dizer Se não faz tanto sentido nela Porque ela já tem isso, né Então tá bom Deixa ele no Swain mesmo Tá de boa Vamos ver se a gente vai sobreviver Aos assassinos, gente Morgana lutou Ganhamos essa, hein Ou não Meu Deus, ganhamos Ganhamos com o Swain sobrevivendo ali No final Ah, nem a pauca Esse cara ainda tem HP Meu Deus do céu Se eu perder pra esse bicho aí Eu morro Eu acho que tem grandes chances Tem chance de a gente perder pra esse bicho aí Meu amigo Uma das coisas que a gente mandou bem nesse jogo Que eu acho que eu mandei bem Foi ter transformado o Varus em feiticeiro, né E ter conseguido utilizar uma de carry Mesmo com essa build de feiticeiro aí Sabe? Então a gente tem nove campeões E quatro deles não são feiticeiros Esse red aí eu coloco quem? Eu coloco no Swain também Ah, esse bicho não é tão difícil igual ao dragão, né O que caiu pro cara, velho? Não consegui nem ver o item O cara explodiu o bicho, tá ligado? Ah, meu amigo Cadê esse Swain? Ou esse... Nossa, falta um Varus só agora Mas não vai dar, né? Vai ser essa aí a última Posso colocar isso aqui no Varus Por causa do dano, né? 2% de dano de queimadura Ou coloco isso na minha... Na minha... Chivana mesmo Vamos no Varus Opa! Nossa, tive que vender o Varus Mas essa é a última também Não tem problema Eu devia ter vendido o Varus Inclusive e buscado o Swain, né? Vamos lá, galera Vamos ganhar isso aí Nossa, ninguém pulou no Varus Tá de boaça Tá muito Essa aí vai ser Stomp, nosso clã Tô sentindo já O Swain e o To Tá lá, Vitória Vem, vem Vem pra mim, vem pra mim Tá lá, pessoal Ó, fiz besteira pra caramba Errei muita coisa, mas... Seis Feiticeiros Mais essa Chivana aí, Frontline É imoral, beleza? É imoral É forte demais mesmo Então eu consegui me vencer aí, né? Galera Deixa o seu like aqui no vídeo Que é muito importante, beleza? Se inscreva aqui no canal do Mais Esportes Tamo junto aí Todo mundo que tá assistindo aqui, né? Muito obrigado mesmo Você que tá aí assistindo Contemplando aí Tamo junto Deixa o seu like Se inscreva no canal Se você quer mais gameplay aqui de TFT Me avisa aí, né? Acesse lá o Mais Esportes E tamo junto todo mundo aí Valeu e falou! another... ... que recebeu Даже muda Eu vou... Eu vou... Blackstar